Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá, você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Bom dia, boa tarde, boa noite meus consagrados e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo genéricaço aqui no canal mais falido de toda a internet. As minhas redes sociais estão na tela e é claro também links na descrição. Hoje aqui então eu trago pra vocês mais um vídeo genérico e esquecível. Dessa vez mais um desafio 1x5 e hoje eu quero revelar uma revelação aqui pra vocês. Mais precisamente o verdadeiro deus da destruição do Tenkaichi 3. Na semana passada, eu não sei que dia esse vídeo vai pro ar, mas enfim, a gente já fez o torneio com inscritos online no Tenkaichi 3 lá no canal de live, que por sinal, se você não conhece, link aqui abaixo também. Se inscreve lá, a gente tá quase batendo 100 mil, teremos uma plaquinha nova. Se quiser me ajudar, eu agradeço. Então, no torneio, o primeiro participante, o queridíssimo solador de teclado, decidiu tirar onda com a CPU e usar o deus da destruição. Aqui do Tenkaichi 3 em um desafio 1x5, que ele poderia ter ganhado se ele não tivesse trollado. A realidade é essa. Então, hoje aqui, eu trago pra vocês esse desafio assombroso. Jairoby 1x5 contra os mais roubedes do jogo. Você curtiu a ideia? Você vai ver porque ele é tão roubado e sem custam, tá? Sem custam. No normal, vejamos se eu vou conseguir fazer esse desafio. Deixa o seu like aí e, é claro, se você for novo, se inscreve no canal e que comece o desafio, tá? Jairoby tem 3 barras de HP, se eu não me engano. Eu até me enganei um tempo atrás. Eu achava que ele tinha... Eu achava que ele tinha 2 barras, mas ele tem 3 verdes e 1 vermelha. Burrão aqui. Acho que eu burriei um pouquinho. Muito bem, vamos lá então. E parece que o Cell, na sua forma semi-perfeita, é um excelente personagem pra CPU usar pra apelar, né? Eu realmente não sabia disso e eu descobri nessa live. Realmente assombroso. Muito bem, vamos lutar num mapa que eu tenho alguma vantagem, né? Nossa, aí eu também tô trolando. Vamos lutar Inamekusei destruído, é o melhor mapa. Vamos ver se eu vou conseguir revelar uma revelação aqui. Vejamos se o Jairoby é realmente roubado, como eu estou pensando. O que torna o Jairoby roubado é o fato de ele ter as sementes dos deuses, né? Ele tem as sementes dos deuses e ele recupera todo o HP perdido com 5 níveis. É muito, hein? Tem que sobreviver bastante pra poder aguentar aí a luta com 5 níveis. É muita coisa, né? Recupera todo o HP. Mas, mano, são 5 níveis, né? São 5 níveis. Vamos dar aquela peladinha padrão aqui, já pra começar bem. Eu não sei quais são os combos dele, rapazes. Eu tenho que descobrir aqui agora, na hora. Mas parece que ele enche o nível rápido, né? Ele tem um combo legal até, ó. Não gosto do combinho dele. Bora buscar. E ele tem um golpe de rush que persegue, né? Só que consome 4 barras de ki. O que é muita coisa. Olha só isso aí, ó. 4 barras de ki, Jairoby. Você tá precisando de muito ki pra poder atacar. Nossa, mano, o medidor de nível dele enche muito depressa, velho. Que isso? Mas o nível do cara enche muito rápido, mano. Nossa, enche muito depressa o medidor dele, mano. Olha só isso. Já tá no 4 e a luta mal começou, velho. Assombroso. Parece que eu descobri meu novo personagem mais roubado. Será que o meu VD do Especial de 2 vai ter um concorrente digno? Ah, no final do vídeo eu vou ter que mostrar dificuldade, né? Porque os caras não estão jogando no velho Slonde, não. Eu esqueci de mostrar dificuldade, né? Não vou nem fazer corte no vídeo a partir daqui. Vocês vão ver aí. Muito bem. Android 17 chegou. Receba. Já tô no nível 5, hein? Eita, preto. Já vou precisar gastar o nível 5, inclusive, né? Eu vou logo gastar. E por que eu vou gastar agora? Porque eu já tô no nível 5. Se eu ficar parado aqui esperando, ele não vai encher mais do que isso, é claro, né? Então eu vou estar perdendo a oportunidade de recarregar meu nível. Só que eu preciso disso aí aqui um pouquinho, né? Eu preciso disso aí um pouquinho. Shenzung. Aê, boa. Recupera tudo, mano. Assim, recupera um pedaço, sabe? É tudo. É a sementinha dos euses, velho. Com licença, meu chapa. Receba. O Jairoba é muito roll bad, mano. O Jairoba é muito roll bad. E o combo dele é muito bom, velho. Eu tô surpreso porque o combo dele é muito bom, mano. O que tá me surpreendendo é isso. E eu gastei nível aqui sem querer, mano. Eu nem sei o que é isso aqui que eu tava fazendo. O Jairoba é muito bom, velho. Nossa, de verdade, mano. Ele é muito bonzinho. Rapaziada, um erro que eu tava percebendo na live de torneio é que alguns, acho que quase todos, todos os participantes cometeram o mesmo erro, que foi de não rushar na CPU, mano. O pessoal tava jogando muito safe, tava demorando muito pra jogar. E a CPU, mano, ela se aproveita muito disso, velho. Se tu demora muito pra jogar, a CPU, ela vai rushar em ti. Ou tu rusha ou ela rusha, tá ligado? Ela não vai ficar esperando tu jogar pra sempre. Então a melhor coisa a fazer, ó, é ficar no pé, ó. É pressionar mesmo, tá vendo aí, ó. O único jeito de tu se sair bem no X5... Caramba, velho. Olha isso, 3, velho. É tu rushar mesmo, tá entendendo? Tu tem que rushar mesmo, tem que meter o louco, velho. Porque... Não tem outro jeito, mano. Querer jogar um jogo de luta sem apanhar, aí é... Trollar. E aqui eu trollei também, né. Quer jogar um jogo de luta sem apanhar, mano, aí tu tá me tirando. Essa imagem embutada é muito TP hoje, ó. Eu gosto disso aí, ó. O único problema do Jairobe é que ele não voa direito, né. Eu colocaria um custom nele pra ele voar direitinho. Porque tem, galera, um customzinho pro personagem voar direitinho, tá. Pra quem não sabe, tem um custom desse sim pro personagem voar direito. É um custom muito útil. E acho que deixa o Mestre Kami e o Jairobe bem roubado, né. Jairobe, Kid Goku. Kid Goku também é muito bom, mano. Beleza, recuperei as forças. Esse céu deu muito trabalho na live, mano. Todo mundo sofreu pra ele. Ele foi o responsável por derrotar a maioria dos participantes. Com licença, meu chapa. Com licença, meu chapa. Lembrei agora, faz muito tempo isso. Mas eu lembro que eu tinha um colega de Facebook. que ele falava que o irmão dele derrotava a Red Potara Cell usando o Jairobe. Eu ficava assim, mano, isso não é possível, cara. Isso é muita mentira, mano. Não tem como, cara. Não dá. E agora eu sei porquê, né. E agora eu sei porquê que ele conseguia. Não deixa de ser um grande feio, né. Mas, pô... O Jairobe, ele é muito bom, velho. Que isso, mano. É o... O Jairobe é um easter egg do jogo. Não é possível, mano. Ele tem um combo muito bom. Ele é muito roubado. E ele recupera o HP inteiro, velho. Nossa, mano. Ele vai estar na minha equipe agora, velho. A partir de agora, o Jairobe vai estar na minha equipe, mano. Vai estar na minha equipe de melhores personagens. De verdade. Vamos ver qual o máscara dele. Ô, filho. Para com a bola de energia, por favor. Já deu. Vaza. Recuperou ele. Recuperou o... Nossa. O Fodez é que ele joga pedra, né. Fodez é que ele joga pedra. Aí tem uma desvantagemzinha. E o máscara é bem fraco. Assim, no geral, em questão de especial, ele é bem fraco, né. Mas, enfim, quandozinho, eu creio que basicamente seja isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi realmente um excelente desafio. Para falar a verdade, não foi nem um pouco difícil. E vamos voltar aqui para vocês poderem ver a dificuldade agora, tá. Tava assim, meu velho strong. Mano, eu só jogo no velho strong, cara. Eu não tenho necessidade de querer vir aqui e pagar de bonsão. Porque eu não preciso. Eu já fiz muitos vídeos onde eu perco. Então, relaxa aí. Mas é isso. Deixem seu like e se inscrevam no canal. E o bate do microfone agora. Coisa maravilhosa. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. E Jairobs the power.